Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, muito prazer mais uma vez aqui e se eu gosto ao vivo no canal Miniaturas Uberal para todo o Brasil! Muito obrigado pelo dia e pelo carinho de vocês Tá assistindo o vídeo, dá aquele joinha pra mim, vai ajudar bastante o canal, tá bom? Compartilha aí com seus amigos, né? Para todo o Brasil, estamos ao vivo mais uma vez É o seguinte, quer comprar os nossos produtos? Das 7 da manhã às 18 horas, os vendedores estão à sua disposição Perguntar, mandar foto, preço, frete, tudo certinho pra você Somente das 7 às 18, viu galera? De madrugada, de outra, comentar lá no WhatsApp que ninguém vai responder, tá bom? É, confere aí, o pessoal tá dormindo, né? Então é o seguinte, pra comprar precisa ser de maior, né? É o seguinte, a Gris, o frete tá um pouco caro, gente, é o seguinte O peso e o tamanho, não é eu que falo o frete, é o correio que leva até a sua casa Chega lá, ele espera, ele mede, né? Aí faz tudo certinho, o frete fica um pouco caro Mas é assim mesmo, a entrega é complicada, né? É o seguinte, qual o diferencial da nossa empresa? Vendemos todos os produtos, né? Você pode pegar um de cada, colocar no mesmo frete e levar Os sites aí vendem, mas eles não fazem isso Se você for comprar uma folha, você tem que pagar um frete Se você for comprar uma folha, você tem que pagar um frete Pagar um parafuso, outro frete Então eles não colocam tudo num pacote e vendem pra você É separadamente, entendeu? Aqui não, vendemos tudo junto, colocamos num frete só Você economiza num frete pra levar pra sua cidade e sua casa, né? Quero apresentar aqui hoje um parafuso, realmente é pra colocar aí no eixo, né? Da miniatura Isso tem aqui a parte que não tem rosca, né? A rodinha ao rodar aqui em cima Isso que show de bola Temos aqui, temos o pequenininho, né? Pra você dar uma olhada Temos as arruelas, né? Vou usar aqui um pouquinho pra você dar uma olhada Temos as porcas, né? Pra colocar nos parafusos, né? A Gleisa, estou com um problema As porcas que eu estou colocando na minha turma Tá perdendo tudo Elas vão pra frente, mas elas voltam pra trás de novo, né? Então é o seguinte Acabamos com esse problema Tem uma porca aqui, ó Que ela tem aí, né? Uma parte de plástico, né? Pra travar, pra não voltar para trás Não sair, né? Aí A porca da sua miniatura Tá vendo? Aí aqui agora ela não entra com a mão Tem que pegar a chave E forçar pra ela exatamente E preencar aqui na parte de plástico Pra não voltar para trás Tá bom? É a porca aí que tem um plástico aí travante Tá legal? É isso aí É a novidade de hoje É a Glício Costa para o canal Miniatura Superável Tem um WhatsApp 034-99679-3606 Vendemos e entregamos em todo o Brasil Volta amanhã Aquele abraço Tchau 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 Tchau